Pequenos dentinhos Pequenos dentinhos O que te conquistas? Essa língua maravilhosa Eu não sou boa com isso Com linguinha? Eu não sou boa Maravilhosa Graças a Deus um defeito Como é que você faz pra conquistar a galera, hein, Paula? Acho que com a minha língua mesmo não sendo tão boa quanto a sua Eu acho que eu conquisto Gostosa, maravilhosa Agora tentando falar sem mexer sua boca Você não pensou que você tem uma alimentação regrada? Sai a noite tranquilamente Tranquilamente, com alface, então Chá de hibisco Tranquilamente, alface, chá de hibisco Caraca, é ventrilo com isso Mas vocês ficaram muito gatas Cara muito bonita, puta que tariu Agora, minha mão expressão Fazendo um grande lacre maravilhoso Quem é sua referência de beleza? Minha referência Tuta taverneck Ah, meu Deus Ah, isso Mas eu falei, beleza Não ouviu, vou falar de novo Ah, taverneck A inteligência me enlouquece Pronto, falei Linda, maravilhosa Graças a Deus, Senhor, talvez hoje Olha, um beijo Em nome de Jesus E agora, com uma cara mais assim Só pra ver se algum dia você... Como é o nome desse deputado que é assim? Não tem? Que é assim? Qual é uma habilidade, por exemplo? Pratica com esporte? Pratica com esporte Volei Mas você gosta de ser profissional? Que pariu Eu falei que não ia falar pra ela Que ia me controlar, mas não dá, gente Não dá Mas só de ter essa imagem Eu já tô tão feliz E agora? Como duas senhorinhas conversando Vem Vem Menina, voa mesmo Vem em mim Suas brincadeiras de infância quais eram, Paola? Faz muito tempo, minha filha Eu não me lembro Ah, eu sei como é Mas curte um cateado? A gente vai na sua casa Joga um buraco Gosta de uma coisa assim Vai dar sempre agasalhada? Eu não sou um tubo com buraco, mas... Se precisar Entendi Maravilhosa Maravilhosa Seguindo as notas da nossa banda Responde lá menor Paola O quê? Como foi? Teu primeiro beijo Fodeu Pode falar, gente Isso pode chegar Pode sim É... Foi uma merda Por quê? Porque eu sabia que tinha uma coisa errada Eu só não sabia o quê O que havia de errado? Não sei até onde Eu não sei se era ele que tava errando Ou se era eu Ah, entendi Não era um beijo Foi o meu beijo com o Caetano Não faltavam coisas Eu não sei Tchau Não, eu... Peraí, pera Mas tava sobrando Ou tava faltando coisas? Porque quanto sobra É uma coisa boa Mas eu não dei Não Eu não tô falando dessas Ah, tá, entendi Calma Sabe assim, foi um beijo Eu queria fazer uma coisa mais malemolente Eu queria trabalhar língua Brincar com os órgãos Igual a mim Não no momento No momento passado Mas não rolou Foi aquela coisa mais coreografada Sabe? Uma língua que vem Voltou e foi Sabe? Uma coisa mais mecânica Uma coisa mais social Exatamente Era um beijo social Uma coisa mais proforme Eu sei O primeiro beijo que eu dei Eu achei que tinha que limpar o dente da pessoa Então eu passei toda a língua da gengiva Tirei os alimentos E acabei comendo depois Eu quero saber se você realmente Era tão certinha assim no quadro É certinha mesmo? Vamos Você já, por exemplo Fez alguma merda e pôs a culpa em algum irmão seu? Certamente Todas que eu fiz eu botei Você já tocou campainhas e saiu correndo? Sim Campainhas e... Balão de água E cobras puxadas do outro lado da rua Sabe assim? Cobras? Quem nunca pôs uma jagua de pedida Aí botou uma mato em volta E puxou pra assustar as pessoas Dinheiro Jogado também Dinheiro que eu tô tentando pegar Você já colocou o pé na frente pra alguém tropeçar e cair com a cara na terra? Não Eu acho que já Mas talvez tenha sido sem querer a louca Acho que já Eu criança não fiz Mas adulta, semana passada, falou fazer assim Você já matou? Você matava muita aula? Já matou alguém? Eu falei Não, 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 não Calma Pai, tudo bom? Tio Eu matava a aula Porque eu travessava por um cinema Pra ir pra escola E aí eu vi o que tava passando E aí dava o jeito de fugir no horário do cinema E aquela coisa de papel higiênico Que é a coisa que eu mais amava Eu era um restaurante, pegava papel com água, tacava Entrava uma senhora, caia na cabeça dela e eu saia normalmente Não, isso... Mas isso é porque eu não fiz porque eu não sabia, eu acho E antes de você seguir a carreira como atriz Você fez faculdade de fisioterapia Que é algo que eu não sabia Fiz a faculdade, terminei E fiz uma coisa que chama estágio obrigatório Que a gente tem que ir nos hospitais E nos... Asilo Trabalhar com criança, neurologia Passei por todas as áreas Você continua praticando técnicas Porque você é gata pra caralho De verdade, gente É a mulher mais linda que eu já vi na minha vida Eita Talentosa pra caralho Inteligente Não faz uma massagem Eu tô fodida Não tenho... Então tá... Eu vim aqui, na verdade Pra dizer todos os meus dotes E sobre a minha infância e tudo mais E conquistar O que Cleo Pires E João Vicente Tentaram, né? Tentavam, gente Eles se jogaram Tá, o Cleo tem muito feia língua na minha boca Então... Eu vou... Quê? É Deus, é Deus! Vamos ver Aonde vai parar esse programa Mostra uma coisa ou mostra outra A diferença da sensualidade Shortinho azul Então você também foi assistente de palco do Passo Repasse Foi, fui também E quando falam sobre isso Você quer que passe Você quer que... A gente quer que... Que passe e repasse Não, brincadeira, brincadeira Eu tenho o maior orgulho de tudo que eu fiz Apesar das más línguas dizerem que não A gente tem E é como as paquitas As paquitas batiam na gente Não, nunca batia em ninguém Não, eu era boazinha Calma, já me beliscou uma vez Capituxa, eu lembro de você Dessa experiência do SBT Quando você tava no SBT Você pensou Senhor, leve-me pra Globo Em nome de Jesus Nunca pensei Mas você fazia cursos entre uma coisa e outra Você fez curso de línguas, por exemplo? Habla Tu habla Ela voltou com a língua, gente Ela tava cercada Tu habla É... Habla? Sim, mas... Olá, Palola Sim, Pepe Mas você estudou espanhol ou não? Não Não estudei mais Mas... 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 Mas nós falamos Porque me gusta muito A língua enrolada Do you speak? Não explico nada Não explico nada Não explico nada Como é que é o seu processo de criação de uma personagem, por exemplo? Não sei se eu sei muito bem Porque é intuitivo Às vezes eu começo pelo corpo Por exemplo, como foi a Geisa Que tinha uma coisa muito forte Eu falei Como é que eu vou achar o corpo dessa mulher? De vez do pessoal, você sabe? Sei Me ensina Me ensina Olha, gente Eu queria dizer Por exemplo Tô aqui normal Cheguei Não tem coragem, gente Sério, sou até castigada, por Deus A primeira coisa que a gente faz é qualquer coisa, né? A gente pega na pessoa em qualquer lugar Pode ver Mas uma coisa que lembra... É, vai cá Mas uma coisa que eu lembrava era aqui Que é a exageradação de cor Que delícia Ah, que delícia Obrigada Agora eu não tava de sacanagem Agora eu não tava de sacanagem Mas uma coisa que a gente nunca esquece é o Matalião Olha, ela já tá de novo Que delícia Cacata Ai, eu tenho que cair Cacata 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 Vem, vem, Paola Maravilhosa Gente Falando É, daquela maneira que a gente tem que obrigada a fazer novela De falar sozinho rapidinho aqui Achando que a pessoa não tá vendo Ela tá do seu lado Você fala sozinho E o cara pode falar Ô babaca, eu tô aqui ainda Na cena E esse é o quadro Roleta de Clichês Eu queria muito saber Será que a Paola cozinha? Por que que você tá falando assim? Você me pegou falando sozinha? Merda, merda Ela descobriu o meu truque Agora o truque de TV Que é quando você impede a pessoa de falar Colocando só um shhh Qual a lembrança que você tem, por exemplo De uma brincadeira Que não deu certo na sua infância Que você caiu Algo assim Eu nunca aprendi a... Shhh Não fala não, Paola Desculpa, tá com cheiro de tabaco, né? E agora aquelas palmas lentas Quando a pessoa entra bem irônica na cena, sabe? Oi, sim Aí eu chego normalmente Chega normalmente a gente Tudo bem? Tudo bem Você tá... Ótima Tá ótima? Ah, meu Deus Parabéns Parabéns pelo teu parabéns Que bom Que ótimo que você tá ótima Obrigada Porque eu também estou ótima Eu sei Eu tô ótima Você não está vendo Que eu estou maravilhosa É impressionante É impressionante É impressionante É impressionante É impressionante É impressionante Como você tá maravilhosa Ai, meu Deus, gente E agora eu não quero... E aí, a gente volta pra cá Pra fazer um outro clichê Rápido que eu não tenho que nada Que é uma entrevista com clipes A gente continua normalmente Faz revelações como se faz em novela Você costuma investir o seu dinheiro onde? Maria Eugênia Maria Eugênia, eu falei que você jamais deveria me perguntar isso Eu perguntei Por que os seus pais querem saber? Por que os seus pais te pariram onde mesmo? Então eles... Da série... Você não precisa perder o ar pra falar sobre a minha família Porque desde sempre eu sabia Que você... Você... Sempre foi a minha mãe O meu pai A minha irmã E a minha cunhada Então eu sou a Vavó Zona Que são vários personagens ao mesmo tempo O senhor Batata Como a Anitta Que muda o rosto dela a cada plástica Congela pra câmera Mas quero saber se você é humana Se você é normal E esse é o quadro Isso a Globo não mostra Você já teve frieiras? Sim Maravilhoso Aliás, o pé é uma coisinha que eu não vou muito com a cara Meu pé é... Meu dedo Ele não encosta no chão Dedinho não encosta Por isso que eu desequilibro pra caralho Caio direto Porque tem que andar assim E ficam dois dedinhos Você já foi pega Que isso já é direto Sabe quando tá só ajeitando uma calcinha Você pega fazendo um plié assim do nada Só tirando Só um... Gente... Na maior cara de pau Mas assim Eu não me dei conta Realmente Acho que em sã consciência eu não faria Mas... Assim no meu plié meu No grand plié Sabe qual é o grand plié? Tem negócio aquele de baixar assim Que é o plié Menina, o grand plié é aquele animado Maravilhosa Você já repetiu um sutiã? Eu... Eu uso o mesmo sutiã sempre Pra fazer aqui Porque desculpa Ninguém vai ver meu sutiã Sutiã não tem... Não exala nada E da boa Custava 39,50 Não vou gastar preto Sudeiro com sutiã Já, quem nunca? Eu repito direto Quem nunca repetiu um sutiã bege Aquele chocolate que funciona com todas as roupas Maravilhoso E que fica preto depois de tanto que a gente usou De nada muda de cor Você já em algum momento tava conversando Sabe quando você percebe que você dá só Tá só um negocinho na cara de alguém Mas fingiu que nada aconteceu? A pessoa fica só com uma pintinha aqui de... Eu não finjo não Eu falo, eita, babei Só um minuto Eu falo E aí tira, né? Só um minuto, eu pego no ar também As vezes Caralho Desfujou assim Já interditou Eu faço direto Que eu tenho um destino maravilhoso Um banheiro Saiu como se nada tivesse acontecendo Tudo bom Aí entra a Mariana Rui Barbosa Você deixa tranquilamente a fama pra ela Não Mas eu passei por uma situação Porque eu entrei Tava... Já tinha um interditado Eu falei, Jesus amado Sai, né? Não dá pra respirar Nique, eu saio Não Entra o boy Ah... O boy falou Nossa, é bonitinha Mas Jesus tá podre, né? Maravilhosa Nunca mais Eu contava coisa que eu já passei no Réveillon Eu tava numa ilha E eu também entrei E tinha ali um... Aquilo ali registrado Aquilo ali virou um... sei lá Andava Tinha wi-fi Aquilo ali era maravilhoso E aí, quando eu saí Tava o cara Eu fechei e falei Cara, eu prefiro assumir esse cocô Do que coisa Eu peguei... Não tinha descarga Não tinha nada Não Sim Gente, corta, por favor Ela não tá bem O que você vai falar? Que eu tirei o cocô E joguei na janela Ué, ia passar por isso? Juro Tom 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 Boa tarde A gente vai fazer uma cena qualquer E quando mudarem o estilo A gente tem que continuar a partir daí É... Um bosque Novela de época Já? Lá 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 Ó, meu amigo Tem sempre um cavalo, né? Que eu não me dou bem com um cavalo Senhora Oliveiras Vaz Messia tá te esperando Pra fazer da moda o jantar Eu tô vendo que tem gente Que tá aqui caçando na minha propriedade Caralho, tu é... Entraste por onde, caralho? Eu vivo aqui nessa floresta tem mais de 40 anos e nunca tinha visto ninguém Você é um sapo? Você é um sapo? Pode ser Meu Deus É um sapo encantado É um sapo encantado? Eu não sou um sapo Eu sou um animal de sertão Não mexe com ela não, tá ouvindo, garoto? Você pode tentar mexer comigo da maneira que o senhor quiser Mas o senhor vai ver que meu sotaque é uma foto que é a coisa que eu tô falando Eu não sei de que parte do sertão você é Ora, eu sou a Lisbeth Zontz Perde cinco sertões Ei, gente, já que ela mudou o sotaque Eu não sei fazer sotaque nenhum Pelo menos não tá me vindo nenhum agora Que arma é essa aqui que o senhor tá segurando? É uma mandioca É uma mandioca? Ficção científica É uma mandioca do futuro É Cuidado, ela tem poderes, você vai se transformar A mandioca ou eu? A mandioca ou eu? Olá, amigos, sou a mandioca do futuro Vamos disputar a loira do passado Vamos Globo Repórter No Globo Repórter de hoje veremos como vivem, do que se alimenta e como se reproduzem as loiras do passado As loiras do passado, como as trutas do cerrado, são fundamentais para essa matéria que é repetida há mais de 35 anos na Rede Globo Vejamos agora num zoom de mil graus como é o rosto de uma loira do passado Nove, ela mexicana Não creio, Maria, ele deu zoom no teu cara, não creio Sim, meu amor Eu não posso viver assim Eu na verdade Sempre pensei em ti como se fosse uma mulher que eu queria viver até o momento em que eu morri Eu carguei para você porque estou com ela Sim? Sim Sim Não, não Não entende que minha primeira frase é meu amor Sim Então eu quero, eu quero ver... Não vou ver nada porque é outro quadro, carajo Ah, perdão Não tem problema Se quer agora, eu vou mostrar que Maria del Bairro e Maria del Xota são a mesma pessoa Móstrame Eu vou mostrarte Cântame, cántame todo Eu vou cantar La menor, por favor Tu queres que eu mostre mentira e perca a estrevera Pero eu vou terminar de maneira maravilhosa Beijando a rosa M***a, m***a Ah, foi um pouquinho, foi sim, foi um pouquinho Quer sortear? Então cada vez de uma sorteia a gente faz o nosso espaço aqui A gente vai ter que inventar esse espaço de acordo com o que foi sorteado Saltitante, serelepe, flamingo Por favor Caralho A diferença, olha a diferença Só essa O que seria nuh serelepe? Eeeeeee Gente, desincorporou no final Gente Fiquei desesperada Gente, e a cara do flamingo, pra mim o pior é a cara Agora eu olho a cara do flamingo dela e acabou com a minha dança Caralho, minhoca giratória shapequinha VVE emotions Sacrifário Ah, não sei A diferença Se eu levantar Isso não é sensual, pelo amor de Deus Como é que é? Minhoca ou o quê? Giratória, sapequinha Diferença Foda, vou ser sorteia Estou aprendendo a dançar Estou aprendendo a dançar, porra Reflexiva, tratora, siri Siri, reflexiva, tratora Como assim? Ai, eu tirou Cadradinho? Ah, puta que pariu Me ensina Não, me ensina a fazer enguia, por favor Não, só enguia primeiro Que eu estou iniciando A enguia, eu Enguia não é aquela cobra? Faz enguia da short Ah, é Enguia sim E agora, o resto? Maravilhosa Desconfiada, desconfiada Maravilhosa Por favor, mais nada ! Vai! Fire! emp